A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O eminente psicanalista alemão Erich Fromm, em uma obra que se intitula Psicanálise e Religião, teve a oportunidade de escrever que não é verdade que temos de renunciar ao interesse pela alma se não aceitamos os princípios da religião. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. O grande pensador Erich Fromm propõe uma reflexão muito importante a respeito das relações possíveis entre espiritualidade e religião. Não é verdade, diz ele, que precisamos renunciar ao estudo da alma, ao interesse pela alma, se não aceitamos os princípios de uma determinada religião. E o que levou esse notável pensador a escrever isto? Ainda há muitas pessoas nos nossos dias que acreditam que o interesse mais profundo pela condição do ser humano, a alma do ser humano, só se faz através de um caminho de uma religião organizada. Isto, de fato, não corresponde ao que temos constatado nos nossos dias por parte desse desenvolvimento cultural e histórico da atualidade. Há muitos caminhos através dos quais podemos mergulhar na alma, que não seja pela religião. É claro que qualquer religião nos leva, nos conduz por esse caminho, ao encontro da nossa alma, à dimensão da profundidade. Mas há outros caminhos, não religiosos, no sentido menor, eu quero dizer, estrito da palavra, que também podem nos levar à alma, ao interesse, ao estudo pela alma. É por esta razão que estamos compartilhando com você, querido amigo que nos ouve, uma obra escrita por um psicólogo norte-americano, o doutor David Elkins. Ele escreveu em 1998, e essa obra chegou ao Brasil pela editora Pensamento, de São Paulo, em 2005, o livro Além da Religião. Um programa personalizado para o desenvolvimento de uma vida espiritualizada, fora dos quadros da religião tradicional. É bom esclarecer que o nosso autor não faz exatamente uma crítica à religião, muito menos é contra a religião. Até porque, na sua história pessoal, ele foi pastor durante alguns anos da sua vida, depois se afasta, mergulha no estudo da psicologia, se torna diretor da Divisão de Psicologia Humanista, da Associação Americana de Psicologia, a APA, e ele, então, se dedica ao estudo da alma, essa dimensão da profundidade, fazendo os devidos paralelos com o contexto da psicologia acadêmica. É um dos nomes que devemos considerar quando temos esse interesse. Qual é a relação da dimensão espiritual com a psicologia acadêmica? O doutor David Elkins, ao lado de muitos outros, é, de fato, um nome importante. E esse livro merece a nossa atenção, especialmente quando lidamos com aquelas pessoas que deixaram de acreditar numa religião organizada e concluem, como se, de fato, isso fosse de se esperar, que devem, então, abandonar o interesse pela espiritualidade, um caminho, um roteiro de espiritualidade, de desenvolvimento espiritual ou interesse pela alma humana. Não, isso não é uma realidade. Há muitos caminhos e há muitas formas pelas quais nós podemos, vamos repetir a expressão, fazer esse mergulho profundo na dimensão da alma. E essa é a proposta do livro, uma obra interessante para religiosos, eu diria, e não religiosos, porque ele amplia a questão e nos contextualiza de uma forma muito clara qual é o papel da espiritualidade na nossa vida, a importância do sagrado na sociedade e na nossa vida pessoal. E ele levou esse tema para o consultório de psicologia. Quando ele diz, por exemplo, na página 15 da edição que eu tenho, ele fala da fome de espírito, pois a privação espiritual está na raiz de muitas patologias clínicas. Quando cultivo as almas de meus clientes, eles começam a melhorar. O desenvolvimento espiritual, ele completa. É essencial, não só para a saúde psicológica, é também a chave para uma vida de paixão e de profundidade. Uma espiritualidade autêntica faz a alma despertar. Põe-nos novamente em conexão com o sagrado e enche-nos de paixão pela vida. O texto é todo assim, de uma beleza muito grande, é um texto profundo, ao mesmo tempo é um texto leve, eu diria, um texto muito rico, com muitas referências a textos de psicologia, autores importantes da teologia, da psicologia acadêmica, a literatura. Vale a pena realmente nós consultarmos este livro. E o autor nos leva a compreender o conceito de espiritualidade e quais são seus componentes, suas dimensões. Isso é muito importante. A ideia do programa Café Literário é falar um pouco disso, dessas nove dimensões da espiritualidade. Porque ele parte do princípio, amigo ouvinte, e isso é um consenso entre os especialistas da área da chamada ciências da religião, que isso envolve psicologia da religião, sociologia, antropologia da religião. Normalmente tem-se a ideia, uma premissa, de que a espiritualidade é universal. Quer dizer, ela está disponível para todos os seres humanos, porque ela não se encontra restrita a uma religião, uma cultura ou um grupo de pessoas. Em todas as partes do mundo é possível encontrar aqueles que, de alguma forma, cultivaram e cultivam a sua alma. E por isto, desenvolveram a sua vida espiritual. Espiritualidade, em poucas palavras, é isto, cultivar a alma humana. E no conceito que ele desenvolve de espiritualidade, a primeira dimensão que ele aborda é a dimensão transcendente. Eu vou citar as nove e no programa de hoje vamos começar a falar delas. A dimensão transcendente, significado e propósito da vida, missão na vida, o caráter sagrado da vida, quinta dimensão, valores espirituais versus materiais, sexta, altruísmo, idealismo, consciência trágica e, por fim, os frutos da espiritualidade. Vamos lá, querido amigo que nos ouve, pensar o tema da espiritualidade, juntamente com esse importante psicólogo norte-americano, no doutor David Elkins, na obra Além da Religião, da editora Pensamento. Esse estudo aparece logo no início, na página 42, que é o capítulo 2. Para ficar bem claro, qualquer caminho espiritual, dentro de um contexto religioso ou não, apresenta essas nove dimensões. Primeira, dimensão transcendente. Ele nos fala que a pessoa espiritualizada, ou seja, a pessoa que cultiva a sua alma, que desenvolve a sua espiritualidade, ou a sua vida espiritual, ela tem uma crença, baseada na experiência, não é um conceito, é uma experiência, de que existe uma dimensão transcendente da vida. É importante nós entendermos isto, dimensão transcendente da vida. Há uma música popular brasileira que diz, a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. É esse algo mais. É esse algo que transcende. Quando pensamos nessa perspectiva, estamos trabalhando, ou começando a trabalhar, a dimensão transcendente da vida, a partir de um horizonte espiritual. Ele prossegue dizendo que o conteúdo dessa crença pode se estender de uma visão tradicional de um Deus pessoal até uma visão psicológica de que a dimensão transcendente é simplesmente uma extensão natural da consciência, consciência de si mesmo, para dentro das regiões da inconsciência ou do si mesmo maior. Vamos entender isso juntos? A ideia básica é essa. A vida vai além. É algo mais. Talvez pudéssemos dizer que é esse conjunto, espiritualidade, um conjunto de todas as emoções e convicções de uma natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. E isso não se limita a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa, porque se trata de um caminho espiritual. Como diz o doutor Elkins, o conteúdo dessa dimensão transcendente da vida pode variar, pode corresponder a essa visão tradicional de um Deus pessoal, eu acredito em Deus, a dimensão transcendente da vida está em Deus, eu posso acreditar nisto, como posso, para aqueles que se consideram ateus, entender que se trata de algo profundo que existe dentro de mim, uma dimensão interior, incoincente, são essas regiões da incoincência ou desse si mesmo maior, talvez alguém possa chamar isso é um eu profundo, que pode ser um eu divino ou simplesmente um eu sou, com letras maiúsculas, não importa, é claro que você que nos ouve sendo espírita vai entender que se trata a dimensão transcendente de algo ligado a Deus, o cristianismo pensa assim, mas fora de um contexto religioso definido, nós podemos pensar como ele propõe, a espiritualidade dessa forma, não apenas associada a um Deus, mas algo de mais profundo dentro do ser humano, ou talvez se possa combinar essa visão teísta com essa dimensão mais profunda, isso é teorização, o que é de mais importante, amigo ouvinte, é entendermos ou na verdade sentirmos, experienciarmos que espiritualidade, a nossa espiritualidade, tem a ver com essa dimensão transcendente da vida, a vida vai além daquilo que os nossos olhos captam, a vida vai além das contingências do dia a dia, a vida é sempre maior do que se possa pensar e imaginar, por isso tem tanto valor, como ele fala muito bem, uma pessoa espiritualizada, ela acredita nesse algo mais e ela crê que o que se vê não é tudo o que existe, acredita na dimensão invisível e também crê no caráter benéfico do contato harmonioso com ela e na adaptação a ela, ou seja, é acreditar nessa dimensão invisível e ao mesmo tempo acreditar nos benefícios que resultam desse contato harmonioso com essa dimensão invisível e se adaptar a ela no sentido de viver essa realidade. Por isso, amigo que nos ouve, espiritualidade não é um conceito, é uma experiência. Então, se estamos no caminho espírita do desenvolvimento da nossa espiritualidade, se estamos no caminho católico do desenvolvimento da nossa espiritualidade, ou qualquer outro caminho religioso para cultivarmos a nossa alma e fazermos com que desabrochem as potencialidades dessa alma, aliás, como dizia Leão Denisse, nos permitem aqui a referência, o mais importante para começarmos esse estudo é sentirmos, é captarmos com a emoção, com a intuição a dimensão transcendente da vida. E como falamos em Leão Denisse, eu penso que há uma nítida referência a essa ideia da dimensão transcendente da vida, quando, por exemplo, porque há muitas passagens, abrimos o livro O Grande Enigma, no capítulo que se intitula Elevação, a seguinte ideia, nunca esqueçamos isto, tudo que cai sobre os sentidos físicos, tudo que é do domínio material, é transitório, submetido à lei da destruição e à morte. As realidades profundas, eternas, pertencem ao mundo das causas, ao domínio do invisível. Nós próprios pertencemos a esse mundo pela parte imperecível de nosso ser. Isto quer dizer, então, amigo ouvinte, a vida é isto. Não é só aquilo que os nossos olhos captam, como falamos, é também essa realidade profunda, é também esse domínio do invisível na expressão de Leão Denisse. Por isso, temos falado, com base nesses estudos, que essa vivência de espiritualidade é fonte de recurso e, ao mesmo tempo, é uma atitude diante da vida, porque isso envolve não apenas uma forma de pensar, mas uma forma de sentir e de agir no mundo. Por isso, eu gosto de citar, de vez em quando, um professor de filosofia da Universidade do Texas, que escreveu uma obra belíssima chamada Espiritualidade para Céticos, Paixão, Verdade Cósmica e Racionalidade no Século XXI. Ele escreveu, o que é espiritualidade? É um amor bem pensado à vida. Esse é o conceito do professor Robert Solomon, um amor bem pensado à vida. isso é espiritualidade. Deste modo, a pessoa espiritualizada, ela sente a dimensão transcendente. E o nosso autor vai fazer aqui uma referência muito importante a um outro psicólogo, também norte-americano, o doutor Maslow, aquele da Pirâmide das Necessidades e de tantos outros estudos. O doutor Maslow, que faz um estudo importante das chamadas experiências culminantes. As pessoas que vivenciam essa experiência culminante, elas captam, elas alcançam, elas experienciam a dimensão transcendente da vida. Quando é que isso ocorre? Em algum momento da nossa vida, numa dada situação, em certas circunstâncias, ocorre algo conosco e que nós adquirimos no plano da consciência uma conexão, um sentido, uma harmonia, um raciocínio claro, límpido, de que todas as coisas estão integradas, tudo faz um sentido, isso traz uma calma, uma confiança, tudo isso ocorre numa experiência culminante, segundo o doutor Maslow. Segundo o doutor Elkins, isso é captar, é sentir a dimensão transcendente da vida. Eu penso que isso tem muita importância, por quê? Quando vivemos essas experiências culminantes, nós extraímos a nossa força pessoal do contato com essa dimensão. Espiritualidade, a experiência culminante, é fonte de recurso, de força pessoal para prosseguirmos com os desafios da vida, mais motivados, mais confiantes. Eu penso, querido amigo, que o trabalho do Maslow merece uma atenção um pouquinho maior. Ele tem vários textos, uma obra clássica dele é Introdução à Psicologia do Ser, ele tem outros livros onde ele se dedica mais diretamente ao estudo da religião porque ele de fato teve contribuições bem valiosas para o estudo da religião e das espiritualidades. Esse termo que ele mesmo criou, experiência culminante, é na verdade uma generalização, como ele diz, para os melhores momentos do ser humano, aqueles momentos mais felizes da vida, experiências de êxtase, de enlevo, de beatitude, de maior felicidade, como ele fala, no fundo, são aqueles momentos em que nos tornamos profundamente envolvidos e absorvidos no mundo. é claro que algumas experiências culminantes mais contundentes, vamos dizer assim, são aquelas profundas experiências místicas relatadas por inúmeros religiosos, mas de uma forma mais ampla, ele considera que nós, mesmo não vivendo essas experiências místicas profundas, podemos viver essas experiências culminantes. é algo que nos tira, nos afasta desses aspectos mais comuns da vida, mais contingenciais da experiência humana, vamos dizer, ele até chega a considerar que muitas pessoas que estão vivendo as suas experiências dentro de uma determinada religião, muitas vezes nunca alcançam essas experiências culminantes, ao passo que há pessoas que não estão vinculadas a uma religião e conhecem essas experiências de elevação, como ele também fala. Numa das suas abordagens, ele pediu a um determinado número de pessoas que respondessem a seguinte questão, eu gostaria que você pensasse na experiência mais maravilhosa da sua vida, aquele momento de suprema felicidade, de arrebatamento, quando você se apaixonou ou quando você escutou uma determinada música ou subitamente se sentiu atingido pela mensagem de um livro, de uma pintura ou de algum grande momento criador, tente explicar como você se sente nesses momentos de extrema intensidade. O Elkins diz que o Maslow dessa forma, ele utilizou a linguagem da alma, é como se Maslow tivesse descoberto essa linguagem da alma, peça sua alma para relatar essa experiência, porque na verdade, como entende o Elkins, isso faz todo sentido, quando nós trabalhamos a nossa espiritualidade, nós estamos em contato com essa dimensão transcendente da vida, esse algo mais, e quando se vive essa experiência culminante, nós de fato abraçamos e nos sentimos abraçados por essa dimensão transcendente da vida, sobretudo nos momentos mais difíceis, amigo ouvinte, é bom lembrarmos que a vida é algo mais, que nós podemos de alguma forma captar esse sentido profundo e dessa experiência certamente nós vamos conseguir forças, recursos e ativar as nossas potencialidades, há uma citação daquele físico Fritjof Capra numa obra de 2002 que se chama As Conexões Ocultas Ciência para uma vida sustentável, que eu entendo expressar exatamente essa ideia de um momento espiritual que pode ser uma experiência culminante, ele diz que os nossos momentos espirituais são os momentos em que nos sentimos mais intensamente vivos, quando olhamos para o mundo a nossa volta percebemos que não estamos lançados em meio ao caos e a arbitrariedade, mas que fazemos parte de uma ordem maior, de uma grandiosa sinfonia da vida, exatamente essa ideia amigo ouvinte, que também aparece claramente nos textos de Leão Deni, estamos todos interligados, isso só é possível sentir ou captar quando estamos em contato com essa realidade, essa dimensão transcendente da vida, os poetas conseguem de alguma forma captar essa dimensão transcendente da vida, e eu gosto dessa citação do grande Fernando Pessoa, quando ele escreveu que a realidade é o gesto visível das mãos invisíveis de Deus, é uma outra forma de dizer a mesma coisa, no próximo programa vamos retomar esse estudo falando das outras dimensões da espiritualidade, aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz, até breve, A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes